A Lívia e a Ana que está no telefone também. Vamos fazer uma coisa bem diferente. Alô, Ana! Ana Raquel! Oi, linda! Tá emocionada? Tá falando que tinha uma vila tomate demais. Quer te dar um oi, Estê. O retorno, Ana Raquel. Alô! Alô! Oi! Ah, eu lembro sim. Eu te chamei de doida. É a Raquel! Obrigado, viu? Eu adorei a bandeira. Vai, Jorubra. Eu gostei de tudo, cara. Eu gostei de tudo. Eu gosto de tudo que vem de vocês. Tudo é com carinho. Eu acho que era. Obrigado. Então, já que é tão fã assim, Ana, vamos para você saber quem eu estava. Cristian, qual é a música? Vai cantar E Agora. E Agora, junto com o ouvinte aqui no estúdio, hein? Vamos lá. Tá bom? Boa sorte para as duas. Ih, rapaz. Você vai dar nota de 1 a 10, hein, Tomás? Vamos lá. 1, 2, 3. É com vocês, hein? E agora, me diz o que é que eu faço com esse amor. Sabe mesmo, cara. E agora, o que é que tudo isso se acabou? E agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço com o meu coração? Que está chorando. Vai lá, Linha! E agora, o que é que eu faço com esse amor? E agora, o que é que tudo isso se acabou? E agora, o que é que eu faço com o meu coração? Que está chorando. E agora, o que é que eu faço com o meu coração? E agora, o que é que eu faço com o meu coração? Ah, que massa, você dá música nova, cara. Ela disse que fez uma versão. Coisa de ti. Ô, papai, ela é uma cantora excelente. Solta aí a música nova. E como? Só o refrão. Só o refrão. Vai lá, o refrão. Mano. Eita, que massa, cara. Beleza, hein, nega? Ah, que massa, querido. Mas como hoje eu estou um pouco elétrica, estou um pouco com uma nuvenzinha, eu vou dar uma tacinha. Meu nome é Recalque. Você é uma sacana, viu? Meu nome é Recalque, querida. Muito tu pra lá, muito tu pra cá me irritou. Ah, mas eu vou dar dez a você, cara. Sim, sim. Ô, parabéns. Eu vou lhe dar dez, não só por ter cantado pela versão aí, mas sim pela sua simpatia, pelo carinho que você tem, viu, por mim? Obrigado. Eu também, adoro isso. Ah, que bom sacana isso. Tchau, lindinho. Um beijo pra você, meu amor. Beijo, Aninha. Obrigado, Luc. Isso é fã mesmo, hein, turma? É mesmo, cara. Que delícia, né, cara? Essas coisas não tem preço. Fala sério. E eu costumo dizer assim que o fã é tudo pra gente, cara. É o que faz com que a gente chegue aqui, é o que faz com que a gente se motive cada vez mais, sabe? Enfim, cara, fã é tudo. E eu aprendi uma coisa até mesmo com o Ivete. Ivete, a primeira vez que eu a conheci, ela falou pra mim assim, ó, Tomate, empresários vão, vêm, passam, mas os fãs, cara, são eternos. Então valorize unicamente seus fãs, porque é isso que vai lhe fazer crescer cada dia mais, é o que vai lhe manter. Enfim, o fã é tudo, cara. E eu dou o maior carinho, eu faço questão, assim, você vê. Eu não considero nem fãs. Eu não gosto nem dessa palavra fãs. Mas eu considero amigos mesmo, admiradores, sabe? Pessoas saudáveis que gostam de ajudar mesmo. E curtir, né? E trazer energia positiva, né, Tomate? Com certeza. O que nós vamos ver agora? Te espero no farol? A vinheta anuncia. Uh! Estou sentindo a manhã de mim.